Quando você vai aprender como lidar com o meu pensamento, como lidar com a minha emoção, nós vamos lhe dar ferramentas para entender essa máquina. Seja qual for o problema, nós faremos o nosso melhor. Mas esse aqui não deve ser o problema. Na vida, existem muitas fases em que nos sentimos deprimidos, em que estamos sozinhos, em que todos estão contra nós. E não tem ninguém para, sabe, nos guiar ou conversar sobre isso. Então, nessa hora, como devemos administrar ou como devemos lidar com isso? Veja, essa é uma condição lamentável em que muitos seres humanos se encontram na experiência deles. Em sua experiência pessoal, a vida se tornou eu contra o universo. Competir com o universo é uma coisa estúpida de se fazer. Essa não é uma competição em que você deve entrar. Olá? Eu contra o universo é uma péssima competição para entrar. Você concorda comigo? Então, por isso yoga. Yoga não significa torcer e contorcer seu corpo. A palavra yoga significa união. Nesse momento, sou eu contra o universo. Essa é apenas a sua condição psicológica. Essa não é a realidade. Mesmo quando você se sente completamente só, você ainda está respirando? Então, você está em uma transação com o mundo, não é? Sim. Você só não consegue se dar bem com as pessoas ao seu redor, mas a atmosfera está ok para você. A comida está ok, se ela tem um gosto bom. A água está ok. Você está em uma transação com o mundo, não é? A sua existência está em constante engajamento com o universo, porém a sua mente se torna contra o universo. Se você criar uma condição psicológica em que você está contra ou em que você está competindo com o universo ou com o cosmos, obviamente você se sentirá esmagado por pequenas coisas. Pequenas coisas esmagarão você. Quando eu digo pequenas coisas, talvez você tenha sido reprovado em um exame, talvez você tenha sido expulso da universidade, talvez você tenha sido despedido de um emprego, talvez alguém tenha abandonado você, talvez algo assim tenha acontecido. Todas essas são pequenas coisas, entre a vida e a morte. Porque você veio aqui sem nada, não foi? Quando você morre, não existe um serviço de contêiner para você. Você morre sem nada. Apesar disso, a maioria das pessoas transformou suas casas em armazéns. A maioria das pessoas carrega uma bagagem tão grande na cabeça como se elas carregassem um universo inteiro na cabeça. Essa é uma condição psicológica delas. O seu pensamento e a sua emoção é disso que você está falando, certo? Quando é que você vai descobrir como lidar com o seu pensamento e com a sua emoção, não os dela, não os dela, não os dele, os seus? Quando você vai aprender como lidar com o meu pensamento e com a minha emoção, no final da sua vida? O único problema realmente com a vida é simplesmente isso. A maioria dos seres humanos se levaram muito a sério. Eles não entenderam. Vocês já viram na tela do computador esses pop-ups? Você é um pop-up nesse planeta. Você surge como um pop-up por dois segundos e some. Não, não. Você tem que ver um número incontável de pessoas como você e eu andou sobre esse planeta. Elas também eram pessoas grandes. Onde elas estão? Todas no solo superficial. Estão no solo superficial ou não? A menos que alguém, que seus amigos decidam enterrar você bem fundo, temendo que você possa ressuscitar dos mortos. Você sabe, já existiram casos assim. Ou talvez você esteja planejando ir para o céu. Olá? Qualquer um que fale sobre outro lugar, além desse lugar, como um lugar melhor do que esse, isso é um crime contra a humanidade. O meu trabalho fundamental é destruir todos os céus para que as pessoas aprendam a viver bem aqui. Todos esses idiotas que fizeram o inferno de si mesmos, eles querem ir para o céu. Eles fizeram uma confusão nesse lugar e depois eles querem ir para o céu. Eu lhe pergunto, você tem alguma prova? Você tem alguma prova de que você já não está no céu e está estragando tudo? Você tem alguma prova? Você já está no céu bagunçando tudo? Sim. Simplesmente porque você nem mesmo está aprendendo a lidar com suas faculdades básicas de pensamento e emoção. Não é? A sua única justificativa é todo mundo é assim. É assim que é em um hospício. É assim que é em um hospício. Só o médico parece louco. Então, quando é que você vai cuidar disso? Lentamente, aos 60 anos? Eu estou perguntando, quando é que você vai aprender? Como lidar com o meu pensamento? Como lidar com a minha emoção? Como lidar com o meu corpo? Como lidar com a minha química? Quando é que você vai entender isso? No final da sua vida? Porque essa cultura cresceu que a hora de viver a espiritualidade é quando você estiver com 70 anos, quando você não serve para nada mais. não, o mais cedo possível, o que quer que exista de mais profundo sobre você, não sobre os céus, sobre essa vida, tudo o que você precisa saber, você deve saber o quanto antes, não é? Somente assim você vai viver uma vida sensata. Tudo bem se eu contar uma piada, você não vai se ofender? Porque essa é a plateia mais séria que vi nos últimos anos. quantos deles são jornalistas? A maioria? Ok. Isso aconteceu. Shankaran Pillai, quando ele estava em Paris, ele era casado com uma mulher francesa. Um dia, era o aniversário de casamento deles, as primeiras bodas. Então, ela convidou um grupo de amigos e ela queria cozinhar algo realmente fresco, tudo fresco. Então, desde de manhã, ela estava levando ele a um mercado ou outro mercado, ele pegou uns vegetais frescos, carne fresca, frango fresco, isso, aquilo, tudo. Depois à noite, ela disse, porque os franceses têm, você sabe, um aperitivo feito de caracóis? Ela disse, vá à praia e pegue uns caracóis frescos e eu vou fazer um aperitivo para todos os amigos que estão vindo. Então, Shankaran Pillai foi à praia e ele estava pegando todos os caracóis e colocando em um balde. Aí, ele encontrou um velho amigo, um indiano. Eles se davam muito bem, falaram dos velhos tempos e ele simplesmente se esqueceu que era casado. Você sabe, quando você encontra velhos amigos, acontece. E, juntos foram para um bar e beberam um pouco e ele simplesmente esqueceu. Nessa altura, ele percebeu que os caracóis estavam escalando e, tum, um caracol caiu do balde. Ele percebeu, ai meu Deus, eu tenho que levar os caracóis. a minha esposa, francesa, ela está esperando. Então, ele disse, eu preciso ir. E ele foi. Nessa altura, já estava muito tarde. Ele foi, ele sabia que não seria agradável. Então, ele chegou perto de casa e virou todos os caracóis no chão, jogou fora o balde e bateu na porta. A fúria francesa veio. Ele se virou para trás e disse, vamos lá, pessoal, nós estamos quase lá, anda, vamos lá. Então, quando é que você vai pegar os seus caracóis, colocá-los no balde e consertá-los? Os seus problemas, você tem que resolvê-los, não é? Esses não são problemas. Eu quero que você entenda que você não está sofrendo sua vida. Você está apenas sofrendo de duas faculdades fantásticas. É um privilégio do ser humano termos essas duas faculdades fantásticas. Uma delas é que nós temos um senso vívido de memória. É por causa dessa memória que nossa vida é tão rica, diferente de qualquer outra criatura, e nós temos um senso fantástico de imaginação. Agora, você está sofrendo disso. O que aconteceu dez anos atrás, você ainda pode sofrer. Por quê? Você está sofrendo a vida ou a memória? Olá? A memória. O que pode acontecer depois de amanhã, você já está sofrendo. Você está sofrendo a vida ou a imaginação? As duas faculdades mais fantásticas que você tem, você está sofrendo. Então, o que você está pedindo? Você quer voltar a ser uma minhoca? Uma minhoca é uma criatura muito amiga do meio ambiente, eu não tenho nada contra ela. Porém, levou milhões de anos de evolução para você ter um cérebro desse tamanho, e agora você está sofrendo com isso. Se tirarmos metade do seu cérebro, é claro que você vai se sentar aí sem qualquer ansiedade, sem qualquer sofrimento, em paz. O que precisamos fazer é remover o seu cérebro. Por que você está sofrendo da sua própria inteligência? Sim ou não? Porque nós demos para você uma máquina muito complexa, mas você não se deu nem ao trabalho de ler o manual do usuário. Você quer simplesmente fazer tolices por aí. Não. Jovens, é hora de descobrir algumas coisas sobre vocês. Se você não sabe como, nós forneceremos as ferramentas para que você entenda essa máquina. porque muitos problemas surgirão na sua vida, e quanto mais problemas surgirem nela, isso significa que você está vivendo uma vida mais ativa. Não surgir nada significa que você não está vivendo. Sim, muitos problemas todos os dias. Eu tenho o número máximo de problemas acontecendo na minha vida diariamente, porque tanta atividade ao redor do mundo, atividade a nível global, conduzida apenas com voluntários, ok? Voluntários significa que ninguém é qualificado para o trabalho, e você não pode demití-los por ineficiência, e eles amam você. O que fazer? Então, essa é uma coisa que você tem que resolver, que, na sua vida, você não é o problema, ok? Qualquer que seja o problema, nós faremos o nosso melhor, mas esse aqui não deve ser o problema. Aplausos 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 E aí